Expectativa para novos depoimentos hoje no inquérito da Operação Caixa de Pandora na Superintendência da Polícia Federal. E vamos até a Superintendência com Leonardo Ribeiro. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Camila. Bom dia a todos. A Polícia Federal ainda não divulgou os nomes das pessoas citadas no inquérito do Mensalão que vão ser ouvidas hoje. Ontem, o ex-governador José Roberto Arruda, seguindo a orientação do advogado, ficou calado. Não quis responder as perguntas feitas pelo delegado responsável pelas investigações. Os detalhes a gente acompanha agora na reportagem de Ronaldo Geraude. Desde que foi preso em 11 de fevereiro, José Roberto Arruda nunca tinha sido ouvido na investigação do suposto esquema de corrupção no governo dele. Era até um pedido da defesa. Mas quando surgiu a oportunidade... O governador fez questão de declinar, que ele gostaria de falar. Ele principiou a dizer algumas coisas. No entanto, eu reiterei a minha orientação firme e absolutamente sem transigência, no sentido de que eu não abro mão da legalidade. O advogado disse que Arruda só vai falar se tiver acesso a todo o inquérito. O mesmo argumento utilizado por nove dos 12 intimados pela Polícia Federal. Vamos usar o direito constitucional de não responder as perguntas, porque não conhecemos o processo. Dois policiais foram à papuda tentar ouvir o ex-secretário de comunicação, Welton Moraes, que ficou calado. O Welton aparece em vídeos de Durval Barbosa e no encontro com o jornalista Edson Sombra, pivô da prisão dele por tentativa de suborno. Aparentemente tranquilo, chegou José Bidombucar, dono da B Produções, produtora de vídeo que teria sido beneficiada em contratos suspeitos com o GDF. Mas ele ficou em silêncio e escondeu o rosto na saída. Gibrael Gebrim, ex-coordenador financeiro da Secretaria de Educação, também se calou. O ex-subsecretário de Justiça, Luiz França, fez o mesmo. Ele aparece em vídeo recebendo dinheiro supostamente a mando de Arruda. A mesma atitude de Marcelo Carvalho, também flagrado e conhecido como braço direito do ex-vice-governador Paulo Otávio. Dos depoimentos previstos, apenas três pessoas falaram ao ser colasso dono de um jornal que aparece nas imagens escondendo dinheiro dentro das calças, o ex-secretário de Educação, José Luiz Valente, e o ex-presidente da Câmara Distrital, Leonardo Prudente. O depoimento durou cerca de meia hora. De acordo com o advogado de Prudente, ele confirmou a versão de que o dinheiro que escondeu nas meias era para despesas de campanha. Respondeu todas as perguntas que foram feitas pela autoridade policial. O ex-chefe da Casa Civil, Geraldo Maciel, que aparece em gravações e é citado no inquérito como encarregado de distribuir um mensalão a deputados da base governista e o ex-assessor de imprensa, Homésio Pontes, suspeito de ser um dos captadores de propina, nem foram à Polícia Federal. Avisaram que dariam as mesmas informações do último depoimento, ou seja, nenhuma, e foram dispensados. O depoimento do ex-secretário de Relações Institucionais do GDF, Duval Barbosa, é o principal fato da agenda política de hoje. Duval Barbosa vai prestar depoimento à CPI da corrupção da Câmara Legislativa. Mas esse depoimento vai ser tomado aqui na Superintendência da Polícia Federal porque Duval Barbosa não está preso. Ele é testemunha protegida por um programa do governo federal por ter denunciado todo esse suposto esquema de corrupção no governo do Distrito Federal. Ainda há uma dúvida se Duval Barbosa vai ou não ficar calado, uma vez que ontem ele conseguiu um habeas corpus, o que lhe permite ficar calado para não incriminá-lo. E também, quem sabe, não ter que responder as perguntas feitas pelos deputados distritais. A advogada de Duval Barbosa confirma que ele deve permanecer ou deve vir até aqui à Superintendência da Polícia Federal para se apresentar à CPI.